Quem não gosta de um jardim vertical, né? Eu acho lindo, maravilhoso. E aqui na Naturi Flores, nós temos tudo pra você montar um jardim vertical desse daqui. E é onde você pode colocar. Sabe aquele cantinho gusmia que você tem? Ele é perfeito. Aquela entrada, o hall de elevador do teu apartamento, aquele canto na sala, aquela área que você quer deixar mais aconchegante. Você não tem chão pra colocar. Mas, e mesmo que você tenha, olha só o charme que dá. A Naturi Flores, ela tem loja em São Caetano do Sul, São Paulo e em Belo Horizonte. E nós despachamos para todo o Brasil. Você visite o nosso site, eu vou colocar aqui embaixo e você pode fazer o seu pedido.